Deliciosas e muito populares, as gelatinas são uma das sobremesas mais servidas no Brasil. Mas as gelatinas disponíveis no mercado nem sempre apresentam as melhores características para facilitar o dia a dia do seu estabelecimento. Afinal, elas costumam passar a noite toda na geladeira até ficarem prontas. E mesmo assim, não adquirem consistência desejada. Além disso, elas começam a derreter rapidamente, após 30 minutos depois de serem retiradas da geladeira. E para dar conta do recado, sua equipe precisa repor a popular sobremesa durante os horários de pico. Esqueça tudo o que você sabe sobre gelatinas. A Unilever Food Solutions traz até você as gelatinas Cartidor. Uma nova geração de gelatinas em 5 deliciosos sabores que vão facilitar o seu trabalho e agradar ainda mais seus clientes. As gelatinas Cartidor duram até 3 horas em temperatura ambiente, sem perder sua consistência ideal. Além disso, elas liberam espaço em sua geladeira. Afinal, você pode tirá-las de lá logo na abertura do seu buffet. Com uma consistência muito mais firme, é só deixar a gelatina Cartidor na geladeira por apenas 1 hora, que ela estará pronta para ser servida em copinhos. Em apenas 4 horas, elas atingem o ponto de corte, ideal para cortar em cubos ou utilizar em outras preparações. Invente diferentes receitas e formatos de apresentação. Ao transformá-las em mais do que uma simples sobremesa, você também pode cobrar mais por elas e aumentar o lucro do seu estabelecimento. As gelatinas Cartidor possuem ótimo rendimento. Com apenas uma embalagem de 600 gramas, você pode fazer até 126 porções, mais que o dobro do rendimento da concorrência. Além disso, elas permitem diferentes diluições para você chegar ao custo que deseja, sem perder a qualidade superior que sua Unilever Food Solutions traz para você. Gelatinas Cartidor. A nova geração de gelatinas.